Vem, 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 vem que tá normal Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês confiam Vem, vem, vem que tá normal, vem, vem, vem que tá normal Vem com a tcheca na moral, vem com a tcheca na moral Vem com a tcheca na moral Vem com a tcheca na moral Ip na bunda, Ip na bunda, Ida caela por cima de mim Ip na bunda, Ip na bunda, Ida caela por cima de mim Ip na bunda, 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 Ida caela por cima de mim Oi, desce a tcheca, só oida a tcheca, joga a tcheca pra NK Desce a tcheca, chegou a hora que ela vai só tcheca, né NK Oi, desce a tcheca, só oida a tcheca, joga a tcheca pra NK Vou te comer aqui na areia, não liga não, tá? Eu só quero encurrar Vem, 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 vem que tá normal Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala Seneca é o cria, é o cria que vocês confiam Vem, vem, vem que tá normal, vem, vem, vem que tá normal Vem com a tcheca na moral, vem com a tcheca na moral Que canto, que canto no pau Vem com a tcheca na moral, que canto, que canto no pau Ip na bunda, Ip na bunda, Ip na bunda, Ip na caela por cima de mim Ip na bunda, Ip na bunda, Ip na bunda, Ip na caela por cima de mim O Lavinha se não me conhece, meu Brasil eu sou o calanzinho Ip na bunda, Ip na bunda, Ip na caela por cima de mim Oi dessa tcheca, só da tcheca, joga a tcheca, play nica Dessa tcheca, chegou a hora que ela vai só a tcheca, né nica Oi dessa tcheca, só da tcheca, joga a tcheca, play nica Dessa tcheca, só da tcheca, joga a tcheca, play nica Vou te comer aqui na areia, não liga não tá? Eu só quero empurrar Vou te comer aqui na areia, não liga não tá? Eu só quero empurrar